Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia pra vocês. Hoje são 12 de outubro, dia das crianças, lá vai eu. Hoje são 12 de junho de 2022 e hoje dia dos namorados. Então feliz dia dos namorados pra vocês, aproveitem bem esse dia que vale a pena. Bom gente, eu vou trazer aqui o vídeo de hoje um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aqui na tela do lado o canal do Gustavo Gayer. E é um canal muito bom, excelentíssimo. Enfim, o cara fez um vídeo falando sobre a economia brasileira e o quanto o Brasil está sendo importante nesse atual momento. O que eu achei por bem trazer pra vocês. E eu convido você, olha, esse vídeo é mais exclusivamente pra você que é de esquerda. Aqui não vamos falar mal de Lula, ninguém vai falar mal de Dídeo Arrado, não, nada disso. Não vamos falar mal de político nenhum. É tanto que eu vou passar esse vídeo pra vocês. E provavelmente eu nem vou comentar nada. Talvez um comentário rápido depois, mas nada. Muito... e nem vamos entrar nesse mérito. Mas eu quero que você assista, pra que você entenda o que o atual governo está fazendo, que a mídia está escondendo de você. E eu acho que vale a pena pra aquelas pessoas que querem enxergar a verdade e saírem das narrativas. Fica aí. Lembrando que, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix e conta bancária, pra aquela turma que quiser ajudar o nosso canal, ser um patrocinador do canal Brasil Notícias, a gente precisa muito da sua ajuda, tá bom? Live política, gente, todos os sábados, às 21h e ontem, foi show de bola. É de esquerda você? Fica aí. Não vai... você não vai perder. Garanto que você só tem a ganhar. Gustavo? Eu vou tentar fazer um vídeo super curto, mas desenhando pra aquelas pessoas que ainda não entenderam ou optam por não entender o que está acontecendo, a situação em que o mundo se encontra e, comparativamente, como que o Brasil está relacionados a outro mundo. Nós estamos passando pela pior crise do século, talvez dos últimos dois séculos. Pandemia, guerra na Europa, quebrou totalmente a cadeia de produção. Quase todos, não quase, todos os países do mundo estão passando por uma crise econômica, uma crise social, falta de alimentos, falta de energia, falta de combustível. Estados Unidos está com a pior inflação nos últimos 40 anos. Na União Europeia, na Europa, vai faltar alimento. Na Argentina não tem mais diesel, na Bolívia está faltando gás. Está sendo um dos piores momentos de crise econômica aqui. Pausa. Pausa aqui num detalhe que ele acabou de falar, gente, que eu acho de suma importância. O que foi que ele acabou de dizer? Na Bolívia está faltando o quê? Gás. E sabe o que é interessante? Pra você ver como as narrativas são? Nós tivemos várias matérias dizendo assim, Bolívia corta 30% do gás enviado para o Brasil. Como se a Bolívia estivesse sabotando o Brasil. Como se a Bolívia estivesse sacaneando o Brasil, o governo brasileiro, porque é Bolsonaro. O que a mídia marrom esqueceu de afirmar pra você, mostrar pra você, é que eles não cortaram 30% porque eles são malvados e odeiam o Bolsonaro, ou porque eles querem mudar e são contra o Bolsonaro. Não, eles cortaram 30% da produção do gás aqui para o Brasil porque eles estão ficando sem gás. A mídia não colocou isso. Deu a ideia que a Bolívia estava sacaneando por conta que era o Bolsonaro. São que as pessoas que estão vivas hoje já tiveram que enfrentar. E diante de tudo isso, o Brasil tem se tornado um exemplo pra outros governos do mundo. E eu vou mostrar pra vocês isso agora. Nós somos um país de terceiro mundo, um país emergente. E conseguimos enfrentar essa crise melhor do que qualquer outro país. Eu vou mostrar pra vocês isso. Isso que, vocês já viram que o Brasil voltou a estar na lista dos 10 países com o maior PIB do mundo? Pois bem. Voltando. O Brasil é hoje a sexta posição em destino de investimento internacional. Em bilhões de dólares. Olha aqui na frente. Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapura, Canadá. E logo na sequência vem Brasil. Agora eu quero que você preste atenção nessa diferença aqui. Em 2020, investimentos que entraram no Brasil, 28 bilhões. Em 2021, 50 bilhões. Meus amigos, quase dobrou o investimento que veio pro Brasil. Pandemia. Vamos mostrar pra vocês durante o governo Bolsonaro. A OCDE, que é aquela organização dos países mais ricos do mundo, aprova plano para o processo de adesão do Brasil. O Brasil tem se mostrado tão eficiente no combate à inflação, na manutenção de empregos, na resgate da economia, que ele vai agora ser incluso no clubinho da elite dos países do mundo, que é a OCDE. Com isso, a mecânica das negociações tem um ponto de partida de pelo menos dois anos. Olha, gente, o Brasil entrando na OCDE, o Brasil passa a ser um parte dos grupos dos países líderes do mundo. O Bolsonaro colocou o seguinte, a OCDE, que reúne países comprometidos com a democracia e com as melhores práticas de governo, aprovou hoje o plano para o nosso ingresso na entidade. É o Brasil deixando pra trás as alianças com ditaduras socialistas e consolidando parcerias benéficas para a nossa nação. Durante o governo PT, o Brasil só se aliava com Cuba, Venezuela, China, países que eram os piores países do mundo, com o mínimo de liberdade, sem democracia, verdadeiras ditaduras. Vamos lá que tem mais. Eu quero puxar aqui pra vocês a parte de baixo. Aqui, ó. Trabalhamos duro para viabilizar essa entrada na entidade, reunimos apoio de todos os países membros e estamos finalmente sendo reconhecidos. Esse avanço que cresceu no meu governo demonstra, mais uma vez, a discrepância entre as narrativas por parte da imprensa e a realidade. Sim, desculpa, uma verdadeira discrepância. Porque, de acordo com a imprensa, o Brasil está terrível, é um párea pro mundo. Ninguém quer falar com o Brasil. O Brasil está incluindo no OCDE, sexto destino de investimento, voltou a listar entre os dez países mais ricos do mundo. com os maiores pibs. E agora vem essa notícia que eu quero que você me ajude a divulgar para o maior... Presta atenção, gente, agora. Isso aqui é uma revista de grande circulação dos Estados Unidos, The Epoch Times, que diz o seguinte... Como o Brasil está salvando o mundo de uma catástrofe da crise da comida, dos alimentos... Eu não ouvi direito! Pera aí, eu não ouvi direito. É uma revista de grande circulação dos Estados Unidos, The Epoch Times, que diz o seguinte... Como o Brasil está salvando o mundo de uma catástrofe da crise da comida, dos... Pausa, gente. Pera aí! A nossa imprensa diz que Bolsonaro está acabando com o Brasil. A nossa imprensa diz que Bolsonaro está matando o povo. Mas a imprensa lá fora está dizendo que o governo Bolsonaro... O Brasil está salvando o mundo da fome. Lula acabou de dizer que Bolsonaro está promovendo a fome! Será que Lula não está comendo em casa não, gente? O Brasil, graças à ação do Bolsonaro de manter a entrada de fertilizante da Rússia, é hoje o país que vai salvar o mundo da fome. Isso, avisa para o seu esquerdista, amiguinho do PSOL. Graças às ações do Bolsonaro, aquela que foi super criticada quando ele foi na Rússia, para tentar impedir que a importação de fertilizantes de potássio da Rússia acabasse, mesmo durante a guerra, e isso está acontecendo, navios estão vindo aqui despejando no Brasil esse fertilizante, o que faz com que a agricultura possa continuar. Isso está alimentando e salvando o mundo de uma crise de alimentos. O Bolsonaro foi criticado, né? Escuta o que eu vou te falar. As ações do Bolsonaro vão servir para impedir que haja uma crise de alimentos no mundo. Tem condição? O cara é realmente sensacional. Agora, vamos lá. Esse aqui é um artigo do Washington Post. O Washington Post é um jornalzinho de grande circulação social e é esquerdista. E é de esquerda, hein? É um chat do jornal. O Brasil indica o caminho para a saída da inflação. Sim, você leu isso certo. Espera aí, espera aí. Vou voltar aqui, porque eu estou entendendo errado. Você leu um artigo para falar, não, isso aqui é mime, é piada, não é piada. Espera aí, deixa eu botar, cadê? Botãozinho, botãozinho. A gente, a revista reconhece que as ações... Espera aí, vamos voltar. Espera aí, Gustavo. Eu quero ver. Porque isso aqui só pode ser piada. Não é possível, gente. É da inflação. Sim, você leu isso certo. Deixa eu ver. Vamos botar mais uma vez aqui, né? Porque dizer, rapaz, que o que... Espera aí. A esquerda está falando que o Brasil está... O Bolsonaro está... A inflação... Para, ele lê de novo aí, Gustavo. Leia. ...circulação dos Estados Unidos e é esquerdista. Olha a manchete do jornal. O Brasil indica o caminho para a saída da inflação. Sim, você leu isso certo. Eu tive que ler o artigo para falar, não, isso aqui é mime, é piada. Não é piada. A revista reconhece que as ações do governo durante a pandemia para impedir que a inflação cresça é o caminho que os outros países devem governar. Isso está no corpo do texto que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Aqui mostrando sobre o corte de tributos. Vou aumentar aqui. Com a inflação a 12,1, maior desde 2013, por causa da pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, né? O Brasil está correndo para baixar o custo de bens importados. Taxas de alguns 6.195 produtos teriam sido temporariamente cortados a 10%. O governo anunciou no último mês. Isso segue uma atitude similar no final do ano passado. Agora vamos lá, porque eu vou pegar aqui embaixo para você. Mais dramáticas foram os cortes numa amplitude de produtos de alta essência, de essenciais. Tarifas do etanol, margarina, café, queijo, açúcar, soja, óleo de soja, foram eliminadas de uma vez por todas. Aí tem mais. Seguidos de frango, carne, trigo, milho e outros bens de cozida. Ácido sulfúrico, tudo que você puder... Cara, aquilo que você está falando. O que o Bolsonaro fez? Que ao contrário dos outros países, ele reduziu o custo de importação. Reduziu quase que para zero nos produtos essenciais, enquanto os outros países estão aumentando. Tá bom? Claro, aqui embaixo. Essa foi maravilhosa. Uma virada no pêndulo, retornando para abrir, ao invés de apertar, de restringir as... De apertar as restrições, seriam muito bem-vindas. Nós deveríamos esperar que outras nações poderiam acabar fazendo isso com a sua economia. Economic misery that have caused Brazil to it. Poderiam revisar as suas ações para repetir o que o Bolsonaro fez na luta contra a inflação. Não, gente. Commit to Importers. E esse compromisso com a tarifa de importação. Ainda necessário, sempre tem sido... A necessidade sempre foi a mãe das invenções. Vamos esperar que as pressões das inflações induzam os governos a começarem a diminuir as barreiras de comércio internacional que fizeram com que eles se enriquecessem tanto. O mundo está aprendendo com o governo Bolsonaro. Isso aqui... Presta atenção, gente. Fala aí. O mundo está aprendendo, está se espelhando no que o governo Bolsonaro fez. Ou pelo menos é o que a imprensa esquerdista está pedindo. Porque graças às ações do governo Bolsonaro, o Brasil hoje não é um caos absoluto como a Argentina, como a Venezuela, como os países da Europa que estão faltando alimentos agora, como nos Estados Unidos, passando pela pior crise inflacionária em 45 anos ou mais. Mas aqui não. Aqui nós conseguimos manter um pouco de estabilidade. Está ruim no Brasil? Está. O país está mil vezes pior lá fora. E só não está péssimo aqui por causa do Bolsonaro. Curta, se inscreva, compartilhe. Ainda mais importante que isso. Compartilhe. A parte que ele agora agradece, agradecendo ao Gustavo Guer, né, por essa matéria. Gente, é fundamental, é de suma importância. Compartilhe isso daí. Porque o que foi que a gente acabou de ver? Tudo aquilo que a imprensa brasileira dizia, Bolsonaro está errado. A esquerda bateu, a esquerda bateu no presidente, criticou, xingou. É hoje, gente, o que está salvando o país. Eu leio matérias a todo instante. É aquele tipo, não, PIB aumentou, mas projeção, e sempre as mesmas. Tem um negócio aí do aumento do varejo, não sei das quantas, da venda no varejo, não sei o que lá, que estava previsto para 0,3%, aumentou para 0,9%. Está sempre acima, gente, daquilo que a esquerda ou que os caras projetam. Nunca bate com o que os caras projetam. Eles vão lá, se eles arredondam, se é para... Não, porque na pandemia o PIB do Brasil vai cair menos 10, menos 11. O PIB cai menos 4. Não, porque o PIB do Brasil vai crescer 0, o negócio cresce 1, 2, 3%. Então, assim, gente, está na hora das pessoas começarem a abrir os olhos e pararem de observar essa imprensa maldita, que só mostram um, 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 um... É narrativa. Eles não mostram fatos. Eles mostram... Ah, porque especialistas isso. Porque economista disse não sei o que. Eu quero que eles mostrem. São os fatos. Você está vendo aí imprensa de esquerda admitindo que o governo Bolsonaro está apontando o caminho para sair da crise. E aí eu pergunto para você. Você ainda quer esse governo de esquerda aí no poder, gente? Eles sabem exatamente que aquilo que Bolsonaro está fazendo está salvando o Brasil e está salvando o mundo. Eu já falei para vocês aqui, o Brasil tem sido, se não, o único país, um dos, tirando a China, né? Porque a China se deu bem com a venda dos negócios lá. Mas no contexto dos países que sofreram no mundo, o Brasil tem sido o país que melhor tem se saído bem nessa crise. Apesar de nós estarmos pagando gasolina alta, muita coisa, inflação e tal. Mas mesmo assim, contudo, nós somos o país que melhor temos encarado economicamente essa situação. Temos batido recorde em exportação, tem crescido o emprego, tem diminuído o desemprego, né? O presidente aumentou o alcance dos auxílios, que o Bolsa Família alcançava 14 milhões de famílias, né? Assim que a esquerda falava, né? Bolsonaro mudou para o Auxílio Brasil, hoje alcança 18 milhões. É o pergunto. O que é melhor, gente? Um benefício que alcança 14 ou um benefício que alcança 18 milhões de famílias? Pergunta. Para e pensa. Para e pensa. As pessoas da esquerda não estão prestando atenção no que elas estão defendendo. Elas estão apegadas à narrativa e não estão vendo a realidade. Parabéns ao Gustavo Guir. Gente, não se esquece. Botão valeu demais aí embaixo. Clica aí, colabora com o nosso canal e ajuda aí se o comentário fica em destaque. Deixa eu ler aqui os comentários. O pessoal está nos bastidores aqui. Wilson Baixista Fagondes. Eu acho que Lula Ladrão devia... Eu acho que Lula Ladrão devia fazer aliança com um marreco. Tipo um você do outro. Assim, do... Ai, meu Deus. Essa foi boa, né? Os dois podiam ser, né? Podia ser. Os dois podiam fazer, né? Boa ideia. Vamos lançar essa proposta, né? Um vice, um presidente, outro vice. Está certo. Concordo, né? Deixa eu ver aqui. Mas o Duplinha Pé Frio. Sorte nosso aos conservadores. Ele colocou aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Esquerda em conflito, sem acordo com o PT. Márcio França inicia pré-campanha em São Paulo. Vou marcar aqui o coraçãozinho que a gente lê o comentário dele. Vamos para o próximo. Revelino Ribeiro. Ele escreveu... Tarcísio Governador de São Paulo. Está aí, ó. Esquerda em conflito, sem acordo com o PT. Márcio França, né? De novo aqui. Vamos lá. Mais um. Aroldo Souza. Grande Aroldo. Estou sentindo sua falta na live, meu irmão. Mais um golpe certeiro do governo Bolsonaro. Estaremos na OCDE. Organização focada no desenvolvimento econômico dos países participantes. E o mais importante, né? Os países mais ricos e os países que são líderes mundialmente, falando. Ou seja, o Brasil vai ser um deles também. Após vitória na OCDE, Bolsonaro comemora enquanto a esquerda chora. Está aí, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!